Esse é o Vito, um dos melhores professores de surf da área. Vem até gente de fora aprender e levar umas vacas. Essas não, essas. Xiii, asadas pranchas. Desapega, Vital. Pega o que você não usa mais, anuncia na OLX e compra outras pranchas. Senão quem vai levar a vaca é você, hein? Faça como o Vito. Anuncie grátis e venda tudo na OLX. Quer vender? Fotografou? Publicou? Desapega, Desapega, OLX.